Música No último dia da semana de integração acadêmica, aconteceu o encontro de estudantes extensionistas, apresentado pela professora Maria Malta. O evento que foi realizado no Auditório Roxinho, no CCMN, contou com uma palestra inicial da Pró-Reitora. Além disso, alunos extensionistas, representando cada um dos centros da universidade, também apresentaram aqui os seus trabalhos para os colegas presentes. Bom, eu estou aqui do lado da Maria Malta, que é a reitora de extensão, e a gente vai conversar com ela acerca da importância dos projetos de extensão para os universitários. Bom, agora eu estou muito empolgada, né? A cara que terminou a plenária de extensão, por ver que essa nossa concepção de que a extensão universitária é fundamental na formação do estudante, compondo o tripé de ensino e pesquisa, que é o tripé essencial da universidade, se revela numa plenária como essa. Porque os estudantes extensionistas, eles trazem as suas experiências e dizem, a partir da sua própria vivência, o quanto foi importante na sua formação atuar num projeto de extensão que mostra o papel que a universidade tem para a sociedade. A universidade, ela é direcionada para um público restrito nesse momento. E esse público restrito que tem essa oportunidade de usufruir da universidade, ele precisa responder o sentido da sua existência para toda a sociedade que mantém essa universidade e que não usufrui diretamente dela. Essa abertura se dá por meio da extensão. Então, acho que a extensão, ela é um espaço de formação fundamental para que o nosso jovem que se forma aqui não seja apenas um bacharel em alguma coisa, mas um trabalhador capaz de transformar a sociedade e se transformar nessa relação. E Maria, durante a plenária, você falou muito sobre a importância também dessas reuniões que acontecem entre os alunos extensionistas. Por que a necessidade disso acontecer, como você disse, duas vezes ao mês? Bom, a plenária de extensão é uma plenária que precisa dos estudantes. Ela é uma plenária que tem muitos docentes, vários técnicos administrativos e ela precisa dos estudantes para se compor plenamente. A importância dos estudantes na plenária de extensão é ter a voz dos estudantes na construção da política de extensão. Fora disso, essas plenárias como essas que a gente acabou de viver, que são encontros exclusivos dos estudantes, nos servem para conhecer os próprios projetos, nos servem para compartilhar as experiências e para ter uma circulação. Porque, de repente, você está neste projeto hoje e encontrou aqui um outro que você queira participar, porque durante a nossa formação é importante a gente participar de vários projetos diferentes. Acho que é isso. Está ótimo. Se você é extensionista e quer procurar saber como participar da plenária, entra aqui no nosso site que a gente vai dar todas as informações direitinho. É isso. Continue acompanhando os vídeos da SEAC no nosso canal. Rafaela Matias, do PTJ, UFRJ. Rafaela Matias, do PTJ, UFRJ, 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 UFRJ. Rafaela Matias, do PTJ, UFRJ, UFRJ, UFRJ. Rafaela Matias, do PTJ, UFRJ, 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 UFRJ.